Tocamos sucesso, CD palio, curtição e estradinha ostentação Bebe, baby, comentale de mi que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco Trato sentir mujer que yo te busco Bebe, yeah Alô Batata do Pálio Curtição de Balsas Baranhão E é claro o parceiro Kaique e Vitor Estrada Ostentação De Adrenalina no Tacrentin Bebe, comentale de mi que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te busco Bebe, yeah Alô Batata do Pálio Curtição de Balsas Baranhão Hago que tu cuerpo sea un arte De la cual yo quiero dibujarte Ella te va a entender pero quiero Que la próxima vez sea sin prisa Mientras mi boca en ti se desliza Sabes lo que quiero, tú lo descifras Sé que te va a entender Baby, comentale de mi que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco Que te hago sentir mujer que yo te busco Bebe, yeah Baby, comentale de mi que por la noche te vas Y sin decirme nada yo te busco Acaba de sentir mujer que yo te busco Bebe, yeah No meu som Só toca DJ Duarte Put your head on my shoulder Hold me in your arms Baby Squeeze me oh so tight Show me That you love me too Put your lips next to my dear Won't you kiss me once Baby Ouça E não pare de dançar CD Pare o curtição E estradinha ostentação Para você curtir, dançar e ouvir no volume máximo People say that love's a game A game you just can't win If there's a way I'll find it someday And then this fool will rush in Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Tell me Tell me Tell me that you love me too Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I have to hear Baby Put your head on my shoulder DJ Duarte Imigualável O melhor repertório automotivo do Brasil E aí I love you trabalhando E aí 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 Tchau. Mais qualidade no volume máximo. CD Palio Curtição e Estradinha Ostentação. Pode ser. Mais qualidade no volume. Estradinha Ostentação. Música 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 Alô, Madim Daiane, grande abraço é o Batata e Senhora Curtição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CD, palio, curtição e estradinha ostentação. Aqui você só ouve as melhores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL What I say, baby, what I say What I say Hey! People all have fun Tea paint on your tongue But I can buy my own dance Valeu, Marta Pereira Alô, Alberto e Patrícia, grande abraço pra você What I say, baby, what I say Could've been with me instead of what's-her-fuckin' name What I say Baby, what I say Had a win in here, but you're cruel with the game Give you a million chances We'll get no more Can't wait forever I'm gettin' bored What I say Baby, what I say What I say DJ Duarte OUÇA E NÃO PARE DE DANÇAR CD PALIO CURTIÇÃO E ESTRADINHA OSTENTAÇÃO I'm always perfect for me with you It's so good It's so good And I know it's so hard to look with you It's so good 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 Alô, Nego Drama! Alô, Marcinene, grande abraço pra vocês! It's so good 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 And I know it's so hard It's so good I know it's perfect for you It's so good It's so good And I know it's so good It's so good It's so good Tchau, tchau DJ Duarte, inigualável, o melhor repertório automotivo do Brasil Mais qualidade, no volume máximo CD Palio Curtição e Estradinha Ostentação Tchau 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 Alô Ramon e pneu, grande abraço aí ao Rony da Caixinha Curtição Caixinha Tavares, proprietário realizou Tavares Grande abraço pra você Tchau 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 No meu som, só toca DJ Duarte Tchau CD Palio Curtição e Estradinha Ostentação Aqui você só ouve as melhores Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí